E aí, meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então se embora! Versão Brasileira, canal da Cota Ela esgotou toda a magia Ela consegue ficar linda até dormindo, né? Nem notícias, hein, meninos? Bye, bye! O seu espírito de poder consumiu toda a sua magia e energia Você precisa se alimentar, Lily Não tô em condições de caçar Besteira, eu vou Ah, eu deixo que ela se alimente Não, você tá fraco da última missão Pode se alimentar Nem pense nisso Isso não é uma votação Eu escolhi O que foi? Eu fiquei com medo de não controlar a sede Eu sou bem resistente, gatinha Relaxa Mas eu vou dormir Até Não se meta em confusão, bombom Tai Tá atrasada, bela adormecida Vai ter balde, hein, cabeção? É, eu acho que a gente vai ter que tomar um cafezinho, né, cabeção? Mas tu é muito vacilão, hein, cara? Bom dia, Raio de Sol O que que foi, Kuro? Não, nada não Eu tô cagada de fome Ah, esse cheirinho delicioso Eu falei que ia ter volta Vamos nessa, bebês Eita, otário Tu não vê que ela só quer o nosso corpinho? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oi, fiquei sabendo das novidades A Lilith ganhou um espírito da natureza Fascinante Pode me mostrar, querida? Não sei, Bissou Não é uma boa ideia Ela fica fraca Errado Ele não tá Ah, por acaso Lilith tem advogados agora? Ah, que gracinha Mesmo se eu não quisesse Eu não saber Tipo, ela tem um nome, né? Qual o nome dela? É Summer Repita, Summer, vem até mim Summer, vem até mim É, leve a mocinha pra enfermaria Vamos continuar Nossa, que dor de cabeça Que horas são? Já é quase uma da manhã, meu bem Ah, e vocês estão aqui desde quando? Desde quando você chegou Mas não se preocupe Você vai começar o treinamento E vai ficar fora, dona Então hoje vamos pra casa, né? Nossa, eu tampo vou Vocês vão morrer de saudade, né? Fresca Vocês que vão Sou irresistivelmente gostoso Minha filha Depois dessa eu vou dormir Ah, sua filha da mãe Que isso? E ainda bateu no ovo Lili Não Mas... Até segunda, baby Ah, se coloca no chão Vou ouvir Eu sou inocente, Lili Vamos logo Não vai fugir, sangadinho Qual foi, talelé da cuca? Eu tenho uma reputação, tá? Tio, bebê Valeu, fofo Vamos jogar mais tarde, né? Vamos afogar de saudade Por acaso vocês vão ficar um ano sem se ver? É sério, Luffy Eu sou sensível, mano O fim de semana é todo nosso, menina É até, minha gente Vamos te levar pra casa, Darlene Nossa, que gato Verdade É tanta beleza que meu coração parou Voltei meu cabelo pra cor natural Valeu pelo look Ah, eu fiquei com muita saudade, filha Ele queria ir no colégio, você acredita? Mas me conta Você ganhou um espírito de poder? Você precisa gastar toda a sua energia para chamá-la Quando ela apareceu, você tava nas últimas, né? Tipo isso Eu tenho uma pessoa certa para treiná-la Pai é o melhor Respeita Freya Rainha do Reino do Fogo O que deseja, Alucard? Você é a maga perfeita Lilith ainda não domina a sua magia Imagino Até porque as meninas deviam tentar na academia com 12 anos, né? Isso é verdade, papai Me chamou de mentirosa Seu pai com essa mania de proteção Ah, mas... Mimizento Enfim Vocês são lindas, meninas O tempo passou tão rápido Bons tempos Deixa eu ver Na lava Vamos começar agora mesmo Isso é impossível Eu sou uma vampira É pior do que eu imaginava Sua magia tem uma cor, Benzinho Imagine ela cobrindo todo o seu corpo Me escuta de magia Posso treinar também? Deve Vai começar, né? Mas ser a irmã da rainha é a melhor coisa É? Uhum A rainha não passa de uma prisioneira E você tem todos os benefícios, mas não tem responsabilidades E o segredo para o reino próspero é O povo também é sua família Eu enxergo suas inseguranças, medos e segredos Isso é um dom Ou uma adição Sei lá Meu filho é o noivo perfeito para ela Só depois da alma gêmea, Freya Mas eles podem ser alma gêmeas, Alucard Ah, qual é? Por favor Isso é muito poderoso Eu não quero que elas sofram Esse é o segredo Por trás de vocês não terem entrado na academia com 12 anos Eu te proíbo Apenas pague a sua dívida Não te devo nada, seu arrogante infeliz Seu pai era o herdeiro disso tudinho Sua mãe, herdeira da Corte Suprema A Corte Suprema pertence ao Tesouro Supremo Sua mãe era alma gêmea E também a noiva do Supremo Gaia abriu mão de tudo e fugiu com seu pai Sua mãe era a maga suprema E tinha uma sede enorme Quase levou o coitado para a cidade dos pés juntos Já contou como a Gaia te transformou? Apenas no nono mês Ele era o alimento dela Quando você nasceu, ela o transformou E então voltaram Nos reinos compraram a brilha E houve muitas perdas Muitos se sacrificaram por causa desse amor Mas foi feita uma trégua quando você nasceu Como assim uma trégua? Você será muito mais poderosa que a sua mãe É uma híbrida de linhagem pura Os Supremos exigem você Se você não casar com o Soberano Vamos ter muitas perdas Tem muita coisa em jogo E os outros reinos não vão apoiar Sua mãe e eu erramos Mas não se trata disso Uma rainha precisa fazer sacrifícios Podemos consertar Vamos unir todos esses reinos Os Soberanos são a Corte Suprema Não tem como ficar contra eles Filha Isso é a lei A herdeira do tesouro pertence aos Supremos A sua mãe não aceitou mesmo sendo a alma gêmea do eleito A sua mãe só queria mudar a lei A sua mãe só queria mudar a lei, filha Falam demais, mas somente as verdades Eu iria contar isso no décimo oitavo do aniversário delas Não sei o que vai acontecer pela frente Mas te liberto do seu compromisso Qual parte você não entendeu? Eu não quero casar, pai! O amor só causa dores Meu filho vai mudar seus pensamentos Eu sou Freia, o oráculo Eu vejo quatro cores diferentes em você, Benzinho O que essa birota quer dizer com isso, bebê? Não é da sua conta, velhinho Filhão! Vem aqui! Tá me seguindo, Lily? Eu sou o Kurosaki Prazer, tio Eu lá tenho um sobrinho barbado, moleque Sabe que eu sou quase uma cupido Quantos casais juntei, né, Lucard? Lembra de como a mãe do Luffy era louca, apaixonada por você? Ah, bons tempos Vocês são umas gêmeas? Por lei você vai casar com o Ayato, né, Lillian? Por que a Lillian ficaria com o Ayato? Ayato é o secundário, Benzinho Por outro lado, Kira é o supremo principal Lembra como éramos amigos? Tudo na inocência Os tempos eram outros Continue! Se passaram apenas oito horas Que tipo de roupa é essa? Minha roupa da diversão Levantem, cara de Jerimum! Isso é impossível Eu não aguento mais! Vocês precisam gastar toda a energia, molengas Você é a metade demon, Lillian Põe isso pra fora! Aceite sua natureza Acalme os medos Você é tudo o que precisa ser Tudo é da forma que tem que ser E não se preocupem com o que não podem controlar A vida é uma aventura da qual não sairemos vivos Portanto, não a levem tão a sério A única coisa importante é o amor e ser feliz Acorda, lerdeza! As meninas entraram Agora precisam controlar suas trevas Você quer ver uma coisa? O que? Eu vou tomar controle de você E vai sobrar nada E por fim, você some Pode admitir, eu sou a melhor versão Eu sei, ela é muito poderosa Não tenha dúvidas Confie em você Aguanta tempo, isso tá dentro de mim Aceite suas trevas E vai encontrar sua luz, benzinho Ela faz parte de você Semana que vem O seu treinamento vai ser no Reino Pular A anjo te guiará No caminho do autocontrole Autocontrole não é minha virtude Por que a Lilian não voltou? Sua irmã não tem dúvidas, entende? Você vai ficar treinando, bebê Você ainda é uma criança Você arruinou a minha família Não se atreva Você abandonou sua família Você não vai impedir a Lilian, beleza? Otário Ei, volte aqui Caramba, que gelo, hein? Minha maior vigarice Ai, para Tá machucado Nossa mãe é brava, né? Ela governa o Reino sozinha O tempo deixou ela assim Entendi O que foi? Vocês me ensinam a dirigir? A partir de amanhã, benzinho Ai, parece que meu coração vai sair pela boca Minha barriga tá esquisita Ah, não, eu tô doente Chama minha mãe, Lily É caso de óbito Vamos nos cuidar, eu prometo Não promete nada Senão eu fico ainda mais preocupado Vamos ficar com saudade Eu amo vocês Larga de ser molenga, macho Meu sonho sempre foi ter uma filha Quem sabe uma netinha Mas nem nos seus sonhos mais profundos Você é muito sensual, colega Ah, uma gêmea falsificada Oh, que isso? Por que estão juntos? Eu fiquei com saudade A Lilian vai estudar com a gente Olha, bem-vinda, Lilian Ai, mas queridinho, mais fofo Vamos que a gente ainda tem muito pra ver Vai continuar com essa cara de bocó? Por acaso você se olhou no espelho? E só pra constar, sou lindo O quinto andar é perfeito Vocês estão perdidas? Vocês estão perdidas por acaso? Eu sou a Lilian E eu sou desse andar, quatro Sou tão bem-vinda Porque ele tá vermelho, Lilian Tá tudo bem, amigo? É claro Você vai ser meu melhor amigo Oi, gatinhas Jerry, encantado Você tem um cheiro muito gostoso, Jerry encantado Não tem graça Dá licença, por favor Tá, não foi tão estranho Eu não saía de casa Então não leva pro coração Ela é uma vampira feroz E tem 15 anos E você é 16, popoqueira Ai, que por isso? Pegou Vem aqui, ó Tem gente querendo ir pra aula aqui, né? Então, você é meu orientador, certo? É verdade que você tem dois mil anos? Que tipo de pergunta é essa? É porque você vai ainda ter nossa idade Temos a mesma natureza, Lilith Ah! E seja muito bem-vinda, Lilian Como primeira missão, vocês irão explorar a Floresta do Tesouro Lilith, Kuro e Luffy Lilian, Tom e Jerry Kira, Hayato Ei, por que estão quietinhos? Vão me guiar mesmo, é? Vocês, por acaso, tem 10 anos? 5, eu tenho 5 anos E eu tenho 3 Claro, até porque vocês possuem essa idade mental Que infantil Fala aí, o que eu fiz agora? Eu disse pra você não falar com o professor Sabia que ele é um soberano, né? E quem liga? E quem disse que precisamos ficar juntos? Ninguém aqui tem alma gêmea mesmo? Se liberta, irmão Aff Ei, quem é? Você já consegue controlar a magia Oh Lilith, para Por que está me olhando assim? Ai, você é muito fofo Eu vou te morder Para Vamos morar comigo? Eu quero sim Quem seria capaz de fazer algum sertão puro? Minha doce mossega Que palhaçada é essa? Um chantilly de tão doce, my darling Com apelidos ficamos íntimos mais rápido Passou dos limites com o Kurosaki e Luffy Vamos esquecer por hora essa história de almas gêmeas Vamos selar a nossa união Eu acho que não Eu aconselho você pensar antes de agir Ou você vai se machucar Só viemos ver a Lily, relaxa Eu preciso de você, não me esqueça Você é a minha híbrida alfa Beleza, eu buguei geral São alfas marcando o território Desculpa Eu acho que já está na hora da gente voltar para o dormitório Eu fiz um lanche para vocês Ah, não precisava, baby Verdade, nada a ver, tá louca? Me aproveitem Ei, peraí, onde é que você vai? Eu vou para o dormitório da Lilian Deixa eu ir contigo, baby Nenhum dos dois Preciso pensar um pouco Isso é maus tratos, viu? Mimimimi Nu, estava querendo uma play, hein? Ai, eu vou te amassar, Nube Eu estou atrapalhando algo? Imagina, maninha Se fizer algo com a minha irmã, Tom Nem a sua mãe vai te reconhecer Ai, tô lascada Relaxa, gatinha Tá, eu tô com medo de perguntar o que é isso Eu vou pôr em vocês também Pois é Nossa, você tem um dom, miga Miga, qual o boy que você tá pegando, hein? Mas que piase é essa Ah, qual é, miga? Dá pra perceber como eles te olham, é diferente É como se eles só enxergassem você, sei lá E a gente é só amigo, doida Também quero alguém assim pra mim Eu vou ser rainha, miga Oxi, o que tem a ver? Mas de que vai decidir meu amigo? Esse assunto ficou chatinho Acabou a brincadeira de criança Vamos jogar? Acordada tão cedo? Oi Amo ver o amanhecer Somos privilegiadas Por acaso você viu a Lilian pela manhã? Olá Não percebeu que a gente tá com uma garota no andar, cara? Irmão, fofa Eu ia atrás de você, Lilian Eu tenho um pronunciamento A academia foi selecionada como sempre para as Olimpíadas de Matemática e Física Será realizada na França e com direito a paradas O professor John já escolheu uma aluna E terá uma avaliação para a escolha da segunda representante Bom, o ganhador das Olimpíadas vai ganhar uma bolsa integral Nas melhores universidades do mundo Harvard, Cambridge, Stanford, Oxford e etc E aí vem, dêem o seu melhor Estou muito orgulhoso de vocês Hoje vocês estão liberados Vocês merecem Lilith, me acompanhe, por favor Tudo bem, Lilith? Sim, obrigada Vou ser, Guilherme O motivo dessa reunião somos soberanos Estamos do seu lado, Lilith O que quer dizer? Se você não aceitar a reunião, vai haver outro... Estou sabendo, o povo vai sofrer e vai ser culpa minha Não se preocupe, vamos proteger o povo O povo é a minha família, não posso fazer mal a ninguém Então vai aceitar o compromisso? Que escolha eu tenho? Ninguém vai sofrer por minha causa Já que tomou sua decisão, não vou interferir Cuidado com sua escolha Você que terá que conviver com ela por toda a sua vida Ah, e estou muito feliz com os seus resultados John? Apresente a nova estagiária e apela Lilith Essa é a Annie Argent Ela já tem 18 anos A Annie era minha babá e melhor amiga Como soube, John? Ai, eu tenho tanta coisa pra te contar Por que não me avisou que voltou de Londres, hein? É muito bom estar de volta e eu quis te fazer uma surpresa Você pode apresentar a academia pra ela? Mas é claro, John Obrigada É, você pode me ajudar com a minha entrevista? O mundo sombrio do déjà vu Uh, tamo junto, Lilith Nossa, isso foi tão específico Se precisar de mim, é só chamar Ai, obrigada por tudo Ai, como é que seria se eu colocasse minha felicidade acima das outras pessoas? O que o diretor fez com você? Eu tomei a minha decisão Vou aceitar meu compromisso O quê? Como assim, Lilith? Essa brincadeira não tem graça, Lilith Respeitem a minha decisão Meu povo é a família da rainha Não vou cometer o erro dos meus pais Você não vai se sacrificar por ninguém Diz pra mim que você não sentiu nada Que ousadia da bexiga! A minha mãozinha Eu não tive a culpa Desculpa A gente vai te proteger Minha moceira Que história é essa agora, hein? Não é possível O que que tá rolando aqui, Lili? Fique longe dela, verme Solta ele, Hayato Minha magia não foi drenada Eu avisei, Kira Isso seria fatal se ele não possuíssemos de magia Sabia que era algo raro Mas isso E não esqueça de magia antiga, Diz Alamito Mas... Esses dons foram extintos Porque é um dom exclusivo dos soberanos Tic-tac, mocequinha Não! Deixa eles em paz, Kira, por favor Você quer saber? Hoje você tá com muita sorte, Amuzão Porque hoje tô de bom humor E nunca mais toque nela A partir de hoje vai ficar comigo Tem muitos salarivos pela área Suas coisas vão pro novo dormitório Não se preocupe Eu vejo vocês depois Vamos, Bombom Não tem nada pra você aqui Deem um tempo Vai ser melhor pra ela Você já viu a antimagia de perto? Eu ouvi falar que eles tinham um dom antigo e raro Mas isso... É, a Lili te fez a escolha Então vamos respeitar Mas... Sem mais Não se aproximem de mim Eu não tô bem Beleza Fique longe do Luffy e do Kurosaki E quem disse que você matou em mim, hein? Não quero te ver infeliz, tá? Tô apenas cuidando do que é meu Pode ser que ela me escolha, Kira Não se esqueça disso Você vai mesmo encarar? Tá legal, vai ser do meu jeito Bati a corda de bizarrice por hora Eu quero privacidade, entendido? E aí, onde é o banheiro? Eu te levo Tão doce E esse banheiro é só o meu? Se preferir, pode ficar com o meu Mas é sim Filhos da mãe? Filhos da mãe Bom, pelo menos tem um banheiro só pra mim O jantar está pronto Tinha as suas patas de mim Seu estrupiado Tudo bem, Bombom? Vamos dormir, Bombom? Não é da conta de vocês o que eu faço Ou deixo de fazer? Agora saiam daqui Essa não é minha cama, Yato Hoje é a noite das garotas Onde você pensa que vai, Lilia? Ah, qual é, meninas? É a noite das garotas Vamos nessa Você vai ficar a noite toda com elas? Poxa, por quê? Nada não Se divirta Tudo bem, Lily? Então vamos aproveitar, divas Não tá com frio, Annie? Calma, me conta tudo o que tá acontecendo, Lily Eu tô com tempo Amo histórias Ai, eu tô orgulhosa, mas preocupada, Lily Relaxa, amorzinho Eu tô bem Agora tá tudo completo, né? Cês tão maluco? Vocês têm noção do que o Kira vai fazer? Tomem aí Tá na hora do skincare, amorzinho Vamos dormir? Tomem bem, Lily Confesso que fiquei paralisado Sensação ruimzão Eu não quero perder você, morceguinha Relaxa, eu tô aqui, anjinho Ainda não é o bastante Fala, Sarah O que tem pra hoje? Lily Eu acho que eu tô completamente a... Não complique as coisas, baby Mãe, mamãe? Você já consegue viajar para outras dimensões, amor Falta bem pouco para se tornar uma maga da lua, filha Não é tão fácil assim, eu não sou tão poderosa A minha magia foi inútil contra os supremos Você nunca praticou magia, meu amor É normal Mas sua hora chegou, filha E conta o Mago do Sol, mamãe? O Mago do Sol será sua órbita E o seu ponto forte, entende? Vocês são homogêmeas Ficarão juntos de qualquer forma Por que foi tão egoísta e casou com o papai? Como é que vocês conseguiram dormir à noite? Com todo o sofrimento que causaram Mas foi preciso, meu amor Mas a que preço, mãe? A Maga da Lua perfeita Com coração puro e olhos da lua O oráculo prevê o seu nascimento Toda a Maga da Lua possui o seu encanto Mas você também possui o dom da gravidade Ah Quando o oráculo prevê você Fugir com seu pai na mesma hora Então foi por amor? O seu pai e eu Eram os melhores amigos, baby E o soberano arcano O seu orgulho era do tamanho da sua idade Ele tinha mais de 2.300 anos Acredita? Ele ficou tanto tempo no poder E não aceitou abrir mão Entende? Então pedi ao meu irmão Para fazer aquele teatro E me mandar pra cá É claro que todos precisavam acreditar, não é? E você só se tornaria a Maga da Lua Se não estivesse mais na Terra Então foi toda uma experiência maluca? Eu te amei desde que descobri de você, então Sim, foi por amor E quanto aos soberanos O tempo deles acabou Mas a magia deles é muito poderosa e antiga Eles precisam de uma Maga da Lua Para passar a magia adiante E você e o Kira são perfeitos Então a mãe deles foi uma Maga da Lua? Ela tem uns mil anos Acredita? Fala sério Peculiaridades de uma Maga da Lua Ela é linda Então você amava o soberano, né? Até porque vocês eram homoginhos, né? Me prometa uma coisa, ok? Você não é obrigada a absolutamente nada, tá bom? Você é livre Draken não aceitou Mas o Kira e o Hayato te amam Você ainda não percebeu, né? Percebeu o quê? O Kira já é rei dos soberanos Mas e quando é o Draken, o pai dele? Ele tirou sua própria vida Quando seu tio me enviou pra cá Mas o Kira e o Hayato te amam Deixa eu ver Deve ter uns 10 anos por aí Seu encanto é muito poderoso, filha E quando você se interessa Fica pior Então toma cuidado Eles não suportam ver você junto de Luffy e Kurosaki Mas você possui um encanto E o tempo ao seu favor Não se esqueça Você vai mudar tudo isso Quando se tornar a maga da lua Ninguém vai conseguir te tocar Mamãe, mas isso é um pouco sombrio, não? Depende de quem ver Eu sou feliz Te amo para todos sempre Mas como que isso é real, mãe? Não, não, mamãe Espera Vamos embora Imediatamente Vamos embora Ai, muito cringe Não façam mais isso Vocês não têm esse direito Você me deve respeito Você acha que eu tenho cara de quem? Por que não vai atrás da sua noiva, Hayato? Deixa o Hayato em paz, Kira Escute Que fique claro Ou você vai querer que eu escreva Você é a maga da lua E nada mais do que isso E não será a única Não se sinta especial Você é apenas muito abençoada pelo universo E tem responsabilidades Pois eu quero falar com meu pai Espera, o que? Eu vou imediatamente Porque você não pode me obrigar a nada Não será possível Por que? Abra mão da minha vida E com isso o povo não pode sofrer Mas não vou ficar com você E vou agora mesmo Você nem sabe onde fica sua tonta Ah, isso foi um desafio, seu ogro Deixa de ser teimosa Tá sendo infantil Eu posso ser infantil Quando eu quiser, seu baca Meu pai não está mais entre nós Ele desistiu da sua vida Quando a sua mãe Será possível? Eles são mesmo amagêmeas? Eu sinto muito mesmo Seus olhos mudaram? E você mudou também Eu vou tomar banho pra aula Nosso rei sempre teve tudo Mas era infeliz e incompleto Ele era totalmente infeliz Ele amava a mãe dela Mais que tudo nesse mundo Não quero que aconteça o mesmo com a gente Vamos esperar nossa alma gêmea E valorizar a oportunidade que ela nos deu Beleza? Vamos fazer isso dar certo, ok? É, pode até ser Mas ela é muito louca e surtada, cara Você por acaso perdeu o juízo? Eu não vou aguentar No que foi agora, seus caras de amendoim? Seu pai fez bem em esperar pra te colocar na academia Ai, mas que ousadia da bexiga, Yato! Você acha que temos uma chance, Lilizinha? Eu já disse que não, seu peste! Eu sei que eu sou um surtado e tal Mas eu vou me controlar, eu prometo Promete que vai tentar? Vamos te fazer feliz, bombom Pera, pera, pera Muita calma nessa hora Professor, dois e vinte e seis Mas que papo torto é esse aqui? Eu vou fazer o que eu quiser Na hora que eu quiser Tá ouvindo, Kira? Mas precisa me respeitar Mas você disse que eu não vou ser a única e quer respeito? Onde tá a justiça na cara da ameixa seca, hein? Eu estava com raiva e com ciúmes Satisfeita? Não tô entendendo isso muito legal não, hein? Pera, como assim? Volta aqui! E aí, pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo! E antes de você fechar esse vídeo Eu queria lembrar você de deixar o joinha nele! É muito importante você deixar o seu gostei Pra saber se vocês estão gostando! O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo Para as outras pessoas que ainda não seguem o canal! E falando em não seguir o canal Você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso, jovem! Se inscreve aí! Ajuda a gente a crescer e bora chegar a um milhão de inscritos! E é isso aí, pessoal! Muito obrigado por ter assistido até o final! Espero que vocês tenham gostado! Não deixe de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos e uma ótima semana! Um beijo, um queijo e tchau! Tchau!